Salve, salve galera! Chandonau na área trazendo mais um vídeo aqui pro canal e se liga Vídeo de teste hoje em jogos com Ryzen 7 5700X e uma RTX 3070 galera Essa plaquinha aqui, antes com gargalo do i7 8700 Agora sim com um Ryzen 7 desse, não tem gargalo Talvez ela que vai ser o gargalo, quem diria Uma ótima placa, uma ótima placa, muito boa Tô conseguindo rodar todos os jogos aqui tranquilamente Mas acho que talvez em alguns aí, ela que vai ser o gargalo, beleza? Então, se liga no testes aí, logo logo eu volto aqui pra gente fazer as considerações finais, beleza? Madeirada no like aqui embaixo, quem for novo se inscreva E vambora pra mais um teste aqui no canal Teste aqui no canal Teste aqui no canal Teste aqui no vídeo deJour папão Coöne co nãoрезante na minha casa Teste aqui, acted assim Teste aqui no minuto Teste aqui no minuto Teste aqui no canal Teste aqui no canal Teste aqui no canal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?